Ei pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio passado nós completamos alguns confidantes e nesse episódio Não vai ser diferente, nós faremos uma porção deles Começando pela Becky Que está preocupada com as nossas calorias ou nossa dieta no geral Ah, vamos aceitar, eu estou duper atrasado com ela Eu já deveria estar tipo no rank 6 ou 7 com ela E estamos indo pro rank 3 Então, bom trabalho de seus Bem, você gostou do meu serviço de empregada de hoje que eu fiz pra você Aqueles cup noodles são totalmente diferentes, não são? Eles fazem toda a diferença Por ser de uma marca melhor É claro que sim, é claro que eles fazem, Becky Eu sabia que você ia concordar, mestre Mas são bem complicados de fazer, sabe? Diz que você tem que drenar a água quando ele chega a uma temperatura Então, deixa ele ficando quente, blá 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 Bem, eu acho que não estou em posição de reclamar, já que você está me pagando, afinal Eu estou tão cansada Nós tivemos uma reunião no outro dia Por que elas têm que ir até tão tarde? Graças aos estudantes Os estudantes estão falando disso o tempo inteiro E os professores não sabem se eles ficam ou não do lado deles Eu queria que eles pudessem falar mais sobre os nossos aumentos salariais Mas eu soube que eles vão cortar ainda mais o nosso salário no fim do mês Estou exausta disso, sabe? Eu acho que eu posso chamar mais vezes Eu sei que não é a mesma coisa, mas... É sério? Eu vou continuar te servindo com toda a vontade, mestre É bom mesmo, porque eu preciso roxar você, Kawakami Eu vou estar em apuros se eu não conseguir mais horários Alô? O quê? Quanto? Mas eu não posso... Sim, mas... É verdade Claro, claro Sim, sim, eu entendo É a minha responsabilidade, afinal Ah, você ouviu aquilo? É, eu estou um pouco atrasada nas contas dos remédios da minha irmã Está sendo difícil, não é, Kawakami? Ah, aparentemente é uma doença incurável, maluca E eles precisam cobrar mais caro por isso Oh Interessante É por isso que eu preciso que você me chame mais vezes pra cá Ah, deixa pra lá Você é só meu aluno Eu devia ficar dependendo de você Ah, o que é que eu vou fazer? Enfim É a hora de ir agora É... Você está se livre pra me chamar se tiver alguma coisa pra fazer aqui na sua casa E não precisa ser pelo serviço de empregada, sabe? Eu moro aqui perto, então Eu posso vir sempre que você quiser Ou sempre que precisar de mim Além disso Eu estou preocupada com a sua dieta e com as suas roupas Porque você meio que está sozinho, sabe? E se seus amigos aparecerem Eu posso simplesmente sair pela porta de trás Eu me sinto mais próximo da Kawakami E aí? Quem? Eu não estaria Mesmo estando no nível 3 Sendo que deveria estar no dobro Ai, caramba Calma, vai dar tudo certo Foco Ok, agora com esse nível 3 Nós conseguimos pedir para a Kawakami vir fazer o café Do Leblanc Ou lavar a roupa para nós E... Bom Eu preciso falar com o meu chefe Para me dar mais tempo Mais pedidas Eu preciso ser chamada mais vezes Cara É complicado, sabe? Mas olha aí Ela aí de novo Oi, mestre Obrigada por usar o meu serviço hoje Aquela refeição não estava deliciosa? Dá para você sentir todo o amor que eu coloquei nela? Mas você não pode só viver de Campinouros, não é? Você precisa de nutrientes balanciados Talvez a próxima vez você possa tentar A minha comida caseira, quem sabe? Ah, claro Mas é sério Você ainda é jovem demais, então Precisa se alimentar bem ainda Ah Ok, obrigado Só está se preocupando comigo, eu sei Você pode começar a me agradecer Quando começar a ver os resultados Ah, digo De nada Eu sei que é um pouco bobo, mas Você precisa comer bem mesmo Para a sua saúde, tá legal? Ai, tá bom, mamãe Digo Considerando quanto tempo você passa me chamando Você provavelmente pode comprar boa comida, sabe? Pobre que é o Akami Bem, eu espero que você me chame de novo Tchau Tchau Até logo Que eu tenho que te ver muito em breve Se eu quiser subir esse confidence Tá tão quente E tão úmido Espero que esse tempo de chuva acabe logo Falando nisso O chão está quase acabando Nós derrotamos o Karechiro, então Podemos esquecer um pouco, eu acho É Essa é a ideia Então, o que você quer fazer hoje? Talvez Você não disse que a gente devia descansar Eu estou Exausto Tudo que eu quero fazer é deitar numa cama e desmaiar Literalmente, na vida real agora Mas Eu tenho que gravar Ahm Digo Descansar um pouco de tudo é importante, sabe? Mas Temos aqueles pedidos que nós temos que completar, então Não vamos se esquecer deles Relaxa A gente não vai se esquecer deles Tem uma porção de missão pra gente fazer no Mementos E nós já já vamos fazê-las Apenas Tenha paciência Mas agora Temos mais gente para ver E entre o Yusuke e a Makoto Por mais que eu queira muito sair com a Makoto O Yusuke deve estar muito carente Porque a gente não sai com ele desde o nível 1 Então Eu estou observando as pessoas no Shibuya agora Eu estava pensando que Eu sou muito solitário e Deveria parar de ficar aqui Vendo elas passarem por aí Com seus parceiros É Eu sou desse nível mesmo Por favor Saia comigo imediatamente Vamos nos ver Ou coisa assim Vamos nos ver Vamos sair com o Yusuke Ele deve estar super afim de Mostrar os quadros dele Eu entendo o Yusuke Eu entendo Quando eu faço alguma coisa Eu também quero mostrar pro mundo Yusuke Bom Antes de começarmos Confidence com ele Ou Esse nível do Confidence Eu sei que Já faz um tempo que a gente não vai no Mementos E Talvez seja maçante Fazer esses Confidence Um atrás do outro Mas fiquem comigo Eu juro que já já Nós vamos para o Mementos Nós temos Muita missão pra fazer por lá Não vai ser imediatamente agora Talvez não nesse episódio Mas Falta pouco Eu juro Tudo que temos que fazer agora Esperar Enquanto isso Estou aqui observando As pessoas passarem Para limpar a minha mente Você precisa de alguma coisa Eu vim para ver você Yusuke Você deve ter Bastante tempo livre Se você tomou essa decisão Eu gostaria de falar com você Sobre a minha pintura Que eu estava desenvolvendo No Mementos Você tem algum tempo? Sim, eu tenho Eu tenho também o Eligur Que vai aumentar ainda mais Os pontos que eu vou ganhar com você Então Não vamos perder tempo aqui Anda logo Me mostra Leblanc Ok Então para lá nós vamos Jack Essa é a forma completa Do meu esboço De mais cedo Ou De há muito tempo atrás Eu quero a sua opinião honesta Se você puder É claro Está bonito Mas Não tem essa opção aqui Então Está enigmático Sabe É como deveria estar Eu não pinto Pensando na compreensão Dos outros Além disso Essa é a forma Como decidi interpretar A ideia de desejo Essa é a falta de charme Nos confins Do abismo Do seu coração Ou de qualquer coração Melhor dizendo Foi o que eu quis dizer Para ser honesto Eu acredito que minha habilidade É capturar os desejos Com tanta elegância Graças aos meus momentos passados Dentro do Mementos Eu tenho crescido Um entendimento Intrigante No meu coração De uma forma Que eu achei Que seria impossível Jack Eu planejo Enviar essa obra Para uma próxima exibição Que está havendo Ninguém antes Viu o abismo Do coração De forma tão crua Antes Eu terei muito O que falar Mas importante É claro Isso pode acabar Revivendo A minha carreira artística Que estava Adormecida Mal vejo a hora Certamente Eu espero Sua companhia Na hora que eu for Revelar essa obra Para o público Na exibição Tenho certeza Que essa será Uma experiência Alucinante Para aqueles que decidirem Mergulhar nela Uma crua Descontrolada Visão De dentro Dos confins Do ser humano E eu Foi quem Pude trazê-la A vida Tudo graças A sua ajuda Eu não fiz nada Você teme A sincera gratidão De nada Mas de novo Eu não fiz nada Eu não sei O que que deu nele Eu só Eu só fui Para o meu medos Contigo Não foi nada demais Eu estou Antecipando Muita reação No público Na hora Da exibição Mas por hora Eu deveria apenas ir Me desculpa Por te incomodar Você não me incomodou Nem um pouco E isso Que foi incrível Ué Eu já notava Não é blank Ih Eu quero agradecer Novamente Por mais cedo Eu podia até mesmo Pensar em uma nova Forma de interpretação Graças a você Eu estou bem Confiante agora Devo aplicar Todo esse momento Para colocar Todos os meus esforços De frente a isso também Você está fazendo Bastante cara Não se preocupa Não Eu posso levar vocês Ainda mais longe Sua presença Amplifica A minha ambição Mas que sensação Estranha Que você me dá Eu mal vejo A hora de ouvir O que o público Acha na exibição Eu posso dividir Então Minha alegria Com você Irei entrar em contato Mais tarde Espero boas notícias Isso que é incrível Né velho Fala sério Olha aí Denúncia Eu estava dentro Do Eublank já Bizarro Mas ok Faltando nove dias Para a nossa Revelação Nós vamos fazer As palavras cruzadas Que já não fazíamos Há muito tempo E é Eu sabia que tinha hoje Ok Mudança de estação Não sei Onde o esqueleto Costuma ficar Um padrão decorativo What Calma O O O point Dos esqueletos Talvez Eu não sei Qual tradução pode ser Esse hangout Pode ser várias Essa vai ser difícil Mas nada é difícil Bastante Para o poder Da internet Armário Ou melhor Nesse caso Roupas do guarda roupa Nas escolas japonesas Os alunos tem que mudar Suas roupas Duas vezes ao ano No verão E no inverno Para o seu próprio conforto É dito que a prática Foi originada na China Durante o período Do Edo Onde as pessoas Eram supostas Trocar suas roupas Quatro vezes ao ano É meio que obrigatório Na real Isso É meio zoado Você é chamado Atenção Se você não for trocar Se você não trocar Sua roupa No dia que é Para trocar E eles ainda dizem Que é por conforto Japão Japão Bom Agora que nós Fizemos a nossa Palavra cruzada Do dia Posso chamar A coloca Espera que não Pera Hoje não é dia dela Droga Ok Vamos embora só Se vocês se lembram bem Tinha uma mocinha aqui Que estava cobrando Cem mil ien Por uma pedra Yeah Nós vamos pagar Por isso Ah eu me lembro Você tinha um destino Bem ruim Para eu me esquecer Por favor Sente-se Você veio comprar A pedra sagrada São só Cem mil ien Você pode mudar O seu destino Com isso Só Cem mil ien Pois é Por tanto dinheiro Assim é melhor Não só mudar O seu destino Mas também Te dar uma sorte Incrível Se você acabar Comprando uma Nós devemos Ir para casa Testá-la Bem O que você vai fazer Por mais que me doa Eu juntei dinheiro Especialmente para isso Eu disse para vocês Juntar dinheiro No palácio do Kanenshiro Justamente por esse momento Então Ai Obrigado Abra Agora a gente pode correr Sem dar o dinheiro Para ela Droga Ai meu Deus Do céu Cara Bom Essa é a coisa Mais esperta A se fazer Considerando que Você está evitando Um destino horrível Eu já sinto O ar em você Mudando Já está com uma hora Mais feliz Parece que já está entrando Já está fazendo efeito A pedra Uau Que pedra efetiva Não se esqueça De recarregar Toda lua cheia A cada três dias Olha Toda lua né Por favor Venha para cá E me avise Se o seu destino mudou Até mais Olha Eu juro Se eu vier É porque o meu destino mudou Porque o meu destino Era morrer Você voltou Eu já estava prestes A fechar a loja Mas Eu me esqueci De desligar O fogão Eu acho que Estou começando A me esquecer As coisas Conforme vou Ficando mais velho A última vez Que voltamos Aqui daquela Vidente O chefe Ganhou a loteria Que tipo de sorte Vamos ter agora Deve ser Uma sorte Incrível Não é Digo Pagamos 100 mil Por uma pedra Oh Pera Que Ei E como você Deixar sua bolsa Mais limpa Eu consigo Ficar confortável Aqui Com tanto Pó Tá Logo Embaixo Dela Pera Jack Eu tô com uma Sensação Estranha Ei Se Importa de Ficar de olho Na loja Quanto eu A pedra A pedra Tá se Desfazendo O que Que tá Há E tem gosto De Sal Espera Essa pedra Sagrada É só Sal What Jack O que Que tá Há O que que tá É sal Ah Você é algum tipo De telepata Eu já estava Pronto a sair da loja Para comprar um pouco De sal Bom Eu Eu volto logo Eu acho que isso é uma pedra De sal Tecnicamente Eu vi o chefe Mexendo com uma Antes Espera Nesse caso Talvez a pedra Sagrada Ter te ajudado A ficar melhor Cozinhando Ah Molda Eu não acho Que é o caso Mas Se não for Então Pra que Que foi Ela Espera Um segundo A pedra Sagrada Não era Pra te ajudar Nas suas habilidades De cozinha Era pra mudar O seu destino Então A pedra Sagrada Era só Uma pedra Falsa No fim É Aquela Vidente Se chamava Shihaya Não é Ela claramente Tem algum tipo De poder Místico Mas Isso é Inaceitável Precisamos Ir reclamar Com ela No fim A pedra Sagrada Que eu comprei Da Shihaya Era falsa Melhor Voltar Até ela E reclamar Pra descobrir Suas verdadeiras Intenções Holy Shit 100 mil E Pro ralo Shihaya Eu tenho Seu nome Garota Mas bom Conseguimos Um assento Eba Compensou 100 mil E Tem um livro Que tá faltando ler Pra conseguir Meu knowledge Então Vamos logo Terminar Isso Por que Não Eu também Tenho que Aproveitar O tempo Ai não Acho que Já acabou O tempo De chuva Droga Momentos De chuva Seria perfeito Pra estudar E tudo mais Porém Eu tinha mais coisas Pra fazer Na frente Então Eu vou ter que Só esperar As chuvas Voltarem Mesmo Bom Pelo menos Terminamos Esse livro E agora Conseguimos Nossa senhora Muito knowledge Não que a gente Precise agora De knowledge Desse ponto Nós estamos No nível 3 Que é o que a gente Precisava Pra começar Um confidence Legal Mas é sempre Bom aumentar As status E 3 E 1 status Eu não vou reclamar Mas 7 coisas Eu nem tomei café Na manhã Eu tô com tanta fome Queria alguma coisa Que me enchesse Mas O verão chegando aí Eu estou preocupada Em ganhar calorias Sabe Hã? Por que você não toma um chá? É Muito bom Lá no Dino Nesse Shibuya Ele tem um cheiro Ótimo E é bom Pra sua pele O nome é Fruit Mas que nome Fofo Parece bom O ser estilosa Começa de dentro Para fora Fruity Hã? Parece um tipo De drink Que fica bem popular Entre as garotas Você quer experimentar Também? É claro Parece gostoso Não tem regras Contra os caras Beberem chá Não é? Seu gosto é bom Então Te ajuda A deixar estiloso Também Qual o problema? Pode ser bom Para aumentar o seu charme Então Vai beber um frutinho Quando você puder Lá no Dino's Pode deixar Eu tô precisando Aumentar o meu charme Mesmo Bom dia Jack O que você está fazendo? Vamos indo Não queremos nos atrasar Oi Makoto Belo dia É um ótimo dia Quando eu olho para você É muito simples Fala sério Abram seus cadernos Hoje iremos falar Sobre os três reinos Ou o período Dos três reinos Uma variedade de heróis Batalhando pela dominância Era uma época Bem épica Grandes líderes de guerra Com seus milhares de soldados Podem ter o seu certo apelo Sabe? Mas pessoalmente Eu acho que estrategistas São muito ignorados E deixados de lado Agora Turner Considerando os soldados Nos diga Qual é a raiz quadrada De x mais 2 Ah Oi Que No livro Zong Liang Afshu É famoso Por suas explorações De estratégias Durante as batalhas De Radcliffe Ele também foi Um vetor De Baose Um tipo de Eu acho que é torta Ou Alguma coisa Mas O nome original Era baseado na aparência O que significa Que era originalmente Da China Uma frase Desdumpling De onde veio esse nome? Ah Eu acho que é a cabeça De um Barbarian Porque Baose é aquele É tipo aquele É aquele bolinho Sabe? Que parece O Zé Gotinha E aquilo é usado Muito Em Representações Quando vai botar Na cabeça de alguém Então Eu tenho quase certeza Que é a cabeça De um barbarian Só porque é cabeça É Acertei Pior jeito De descobrir alguma coisa Mas O nome original É Mantou Ele veio Da Da frase Cabeça de barbária Naquela época Os barbários Usariam a cabeça De alguém Para oferecer Aos rios Ou coisa assim Mas Zhang Liang Fez o Baose No formato de uma cabeça Como substituto Engraçado Engraçado né Essa parte Eu não sabia Eles ofereciam A cabeça De alguém E Como substituição Zhang Liang Fez Uma Uma massa Um bolinho Para enganar O rio Muito inteligente Viu? Muito inteligente Hoje em dia Você consegue Encontrar Baoses Com vários rostos Fofinhos Neles Mas naquela época Eles morriam Em troca Na cabeça De outras pessoas Mas se você Pensa na origem Eles não são Tão fofos Assim É Dá pra saber Jamais pensei Que os estrategistas Pensariam em Cozinhar Saberiam cozinhar Sabe A macota É nossa estrategista Você quer ver Se ela sabe cozinhar Eu quero Eu quero ver Se a macota Sabe cozinhar A Kasumi também A gente já sabe Que ela sabe Então seria incrível Uma competição Entre as duas garotas Cozinhando Seria o meu sonho Avisar os outros Mementos Falta oito dias Ainda Mona Não temos Que nos apressar E também tem uma coisa Que eu tenho que fazer Antes de irmos No Mementos Talvez eu não faça Nem nesse episódio Porque estamos Cheios de confidence Para upar aqui Então Primeiro deixa eu ir Para Shibuya Pode ser Pode ser aqui No Big Baby Eu não vou entrar Eu só Criar algum lugar Por aqui na rua Para poder Comprar coisinhas E vender outras Vamos comprar aqui Aliás Ver se tem Para comprar um livro E olha só Tem sim Esse daqui Vai aumentar O meu guts Mas eu quero aumentar O meu charme Principalmente Mas enfim Vamos agora Para a clínica Ver a doutora Takemi Porque aparentemente Ela quer falar conosco Então Ela não posso Deixar uma garota Esperando Olá doutora Como eu posso Ser útil hoje O paciente Me pediu Uma recomendação De um par de óculos Pera Você já não tinha Dito isso Você está vendo Outros pacientes Cegos Saquei Eu sou o único Paciente de óculos Que você pode ver E sim É por causa Daquele papel ali Com coisa de ortopedista Você ainda não mudou Oftalmologista Quer dizer Não ortopedista Já está quase completo Mas tem uma coisa Que eu quero Fazer com você Claro Pode fazer Qualquer teste Que quiser comigo Eu tanco ainda Eu ainda aguento Eu acho Graças a você Estamos fazendo progresso Agora Você acha que pode beber Mais doses Do meu remédio? É claro que sim Eu suposto Tá legal Isso é tudo por hoje Oh Você já está indo para casa? Se tiver um tempo Por que não fica aqui E come uma maçã? É um presente De uma senhora Que veio aqui mais cedo Ela me deu um monte Olá Doutora Takemi Chefe Oyamada? Teve uma conferência Médica aqui perto Então achei que eu deveria Viver e ver como está Ah Quem é esse? Ele não parece o paciente Ele é só um ajudante De meio período Eu socorro aqui Para cuidar de algumas coisas Irrelevantes Sabe? No meu trabalho Você tem alguma coisa Para falar comigo? Eu soube que você roubou Um paciente meu Uma garota com bronquites Ela veio aqui Com o seu pai Bronquites Ah Bem Eu não tinha intenção De tomá-la de você Certamente Eu não encorajei ela A vir aqui na minha clínica Agora está rolando um assunto Último aviso Feche esse lugar E desista da sua licença médica Ah Ei Ela é uma ótima doutora Ah O que foi que eu disse? Não se preocupe Você parece bem próximo dela Talvez eu devesse revelar A verdadeira identidade Dessa mulher Ela é um monstro Que torturou uma paciente Com seus remédios Não regularizados Terrível, não é? Ela era uma brava garotinha Sempre sorrindo Hã? O que significa? Era? Ela faleceu Hã? Como? Talvez você tenha O mesmo destino Hã? Hã? Ela é a praga Afinal de contas Não minta para mim Ela ainda devia ter algum tempo Ela estava se recuperando aos poucos Sua condição não deveria se deteriorar Tão rapidamente Mas ela se deteriorou E tudo graças a você Agora Voltando para o motivo pelo qual eu estou aqui Nunca mais tome um paciente de mim de novo Você não quer me deixar com raiva A Miwa-chan Está morta? Não Não, 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 não Ela estava trabalhando tão duro Todo esse tempo Curar ela era A minha única Sem chances Isso está meio mal contado A gente devia perguntar por mais detalhes Talvez para o pai dela Está que me O que eu tenho feito Todo esse tempo? Qual foi o motivo final? Qual era o meu objetivo? Eu não Eu não posso Vamos só descansar por hoje É Você está certo Desculpa Eu me sinto bem agora Obrigada pela ajuda Minha pequena cobaia Eu não sei o que dizer Eu queria não ter mostrado esse meu lado para você Não, acho que Todos nós temos momentos assim Você recebeu uma péssima notícia Não tinha muito o que fazer É, você está certa Vá para casa por hoje Nós Continuamos isso uma outra hora Eu voltei Você tem aquela armadura ainda suja, não é? Podemos levar ela para a lavanderia Eu estava pensando naquela loja Em kit de hoje também Que troca roupa É Tem aquela loja Porém Hoje é sexta-feira O que significa que podemos sair com a Kawakami Porém Dessa vez nós não iremos aumentar o nosso confidence De fato Só iremos aumentar a nossa afinidade com ela Que estamos precisando de pontos para isso O confidence dela Requer bastantes pontos para poder progredir Então É Nós vamos aumentar agora um pouco deles Para poder avançar no próximo Logo mais Isso não vai ser tão necessário assim Porque nós teremos outras maneiras De aumentar os nossos pontos Com os confidence Sem perder muito tempo Então Apenas por hora Vamos só Dar esse empurrãozinho com a Kawakami Perder um tempinho aqui na noite Para poder chamar ela E Ganhar alguns pontos E perder dinheiro Primeira Continuando E Que 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 Dos Que delegate Que Obrigada por usar o nosso serviço Ai, mulher, você não cansa de aparecer, não Você já tá com mais screen time que uma certa pessoa aí Eu estou mudando a aula de hoje Ao invés de uma aula normal, nós iremos fazer uma revisão do que nós já estudamos essa semana Eu sugiro que vocês prestem muita atenção Mas não fiquem de bobeira, tá legal? Eu não permitirei isso sem bobeira Estranho ela, tá indo completamente contra o currículo Tudo que ela tá falando aí de bobeira também, parece meio estranho Pera um segundo Será que foi isso que ela quis dizer com matar a aula? Eu acho que essa é só a chance que ela tá te dando pra poder fazer alguma outra coisa Mas acho que você não pode muito reclamar É, durante essas matanças de aula, entre aspas, da Kawakami Você pode ler livros ou craftar, né? Algumas ferramentas Se você quiser aumentar o seu Proficience, por exemplo E nós aqui temos bastante tempo livre Então, aproveitar essa chance que ela está nos dando seria uma boa Eu, no caso, eu passo a dormir também Eu, no caso, eu vou ler um livro Eu acho que eu tenho algum útil aqui pra ler, na real Desde que eu aumente algum status meu, seria um bom uso do meu tempo Então, qualquer status que eu aumentar vai ser ótimo já Kindness, Knowledge, Guts Eu acho que eu vou aumentar o meu Guts O resto é tudo pra conhecer o lugar e tal Oh, pera Não, é Eu vou aumentar o meu Guts Ghost Encounters Eu quero logo me livrar desse livro que a gente acabou de pegar Depois eu leio os outros também com mais calma Mas o Guts é importante pra um outro Confidence que estamos precisando já há um bom tempo Embora seja um Confidence de nível Late Game e tal Ainda assim, é É um Confidence que eu quero fazer logo Oh, você nem percebeu o tempo passar enquanto lia Parece que você fez um bom uso do seu tempo dentro dessas páginas Bom trabalho, Jack Foi ótimo É, eu queria ter uma professora assim Mas, no fim das contas Todo mundo já fazia isso no Ensino Médio Mesmo sem a professora deixar Era uma época sombria Eu não vou mentir Bom Faltando uma semana Para a mudança de coração do nosso querido e amado Kereshiro Nós iremos sair com outra pessoa aqui hoje E essa pessoa é a Makoto Porque tem uma garota aqui nessa escola Que está rodando pro Shinjuku Em um clube chamado Saloon alguma coisa Saloon After School After School Saloon Alguma coisa assim E nós temos que investigar essa garota Saber se ela está fazendo coisas erradas ou não Então a Makoto está aqui para Passar a régua nela e Dizer se ela está certa ou errada E passou um fantasma entre nós agora Meu Deus do céu Vamos rápido, Makoto Essa escola está ficando assustadora, cara E aí, Kotakau Você tem passado bastante tempo no Red Lock District ultimamente, não é? Eu não pude deixar de notar Eu sou super curiosa contra a sua vida e a sua saia Que eu achei uma fofura Baseada em onde você está indo Eu assumo que você está trabalhando em um local chamado Salão Depois da aula E como é trabalhar lá? É? O que você está falando? É um lugar normal É um café Eles te fazem vestir uma roupa esquisita e tal Mas é só isso Ai! Eu não faço nada estranho, sabe? Se você me entende É tudo bem legal lá Então Está me dizendo que você não está fazendo nada estranho por lá? Uhum O pior dos casos é quando tem algum velho Que chega lá e fica me paquerando Olhando pra mim, sabe? Entendo Além disso Por que você está trabalhando lá? Como é a sua situação financeira? Hã? É boa Eu posso pedir pros meus pais Sempre que eu precisar de dinheiro Quando eu quero Ah Entendo Mas eles são um pelo saco Quando eu quero comprar qualquer coisa É por isso que eu estou trabalhando no salão Eu posso gastar o dinheiro do jeito que eu quiser Além do mais tem outros caras também que Tipo Super mimimão lá Ah Super mimão? É bom ter gente tratando você em especial às vezes, sabe? Tenho certeza que a estudante de honra tem isso o tempo inteiro Enfim Ah Ah, você está entendendo errado, garota Por enquanto Sim Ele meramente estava me acompanhando Porque eu pedia a ele Droga Por enquanto Enfim Ah Não se importe com ele Enquanto a você Eu não planejo contar a ninguém, sabe? Ah Entendi Então é tipo Uma protegendo o segredo da outra Será? Ai Droga Eu acabei de reparar que o seu namorado é aquele bad boy do rumor Caramba Você é baby dance, presidente Ah Como eu disse Não é o que parece Eu Só estava preocupada em Ser levada por alguém Meio perigoso lá no lugar Então Eu pedi para ele vir comigo Hum É, tanto faz Falando nisso Eu estava me perguntando Esse é um estojo do Butchimaru-kun? Hã? Você conhece o Butchimaru-kun? Eu tinha tipo Um montão de coisas do Butchimaru-kun Quando eu era mais nova Ai Isso me lembra tanto do meu passado Espera Por que o seu não está todo surrado? Bem Ele foi dando a mim Quando eu ainda era do ensino fundamental Eu queria poder comprar um novo Mas Eles pararam de vender Os missionários do Butchimaru-kun Ai meu Deus Isso é tão hilário A presidente do conselho estudantil Gosta de Colecionar estojos A minha imagem de você Girou em 360 graus hoje Ah Mas isso não é um círculo inteiro? Ah Eu sei lá Eu sou toda super surpresa Sabe É que você Não parece o tipo de pessoa Que gosta desse tipo de coisa Ah Digo Eu sempre achei que você fosse tipo Um robô e tal Mas Eu acho que eu te julguei errado Ei Por que a gente não troca nossos números? Eu adoraria falar mais com você Sobre o Butchimaru-kun E Sobre sua namorada Ah Claro Espera Ele Não é o meu namorado Ainda não Ih Salvei Ai Droga Olha a hora Melhor eu ir pro trabalho Eu te mando depois umas fotos Da minha coleção Do Butchimaru-kun Quando eu chegar Tchau 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 Vamos vovô Hora de trabalhar Ela Estava bem empolgada Francamente Eu Estou em choque Ela achava que eu era um robô Bebop Eu adoraria responder Isso Ela não precisa de pontos Então Você mudou uma conta Você não é mais um robô É Sim É por isso que você está aqui me ajudando Mas sabe Eu acredito que isso que a Tchau disse de mim É o mesmo que os outros pensam também Eu achei que eu tinha mudado Desde o incidente do Kaneshiro Mas Talvez não tenha sido bastante ainda Mas deixando isso de lado Foi Inspirador Conhecer uma pessoa tão diferente assim Eu vou tentar Ver as coisas de uma forma um pouco diferente A partir de agora E Bem Eu acho que você vai me ajudar A Sair da minha concha Eu espero que esteja pronto Eu vou te mostrar Como o útil pode ser Uma estudante honorável Uou Eu estou pronto para você me mostrar isso Makoto Mas é interessante falar um pouco mais com a Tchau Agora que Nós temos nossos contatos Eu vou poder finalmente perguntar para ela sobre aquela saia Talvez Eu possa até conseguir corrigir o que ela pensa sobre você E eu Ou não Talvez eu não queira E sempre eu Vou te avisar se alguma coisa importante acontecer Bem Até mais Tchau tchau Cara Como eu amo uma coisa Olá Ah Obrigada de novo por Vir comigo hoje Aquilo me ajudou muito Eu recebi uma mensagem da Takawa mais cedo Acabou que ela Ela é de fato uma grande fã do Butchmark Foi legal ver as fotos que ela tinha na coleção dela Ela até tem emoticos do Butchmark Parece que vocês dois estão se dando bem Hã? Ah Sim Eu acho que sim Eu não esperava que nossos laços iriam se juntar assim Eu estou bem chocada para ser honesta Mas Eu não vou mentir Eu ainda estou um pouco preocupada com a loja onde ela está trabalhando Eu tentarei investigar um pouco mais a fundo sobre ela Talvez eu precise de mais ajuda sua no futuro Mas por ora Eu vou deixar você ir Falar com você mais tarde Ah Você está de volta Sim Eu estou de volta E agora sim Faltando sete dias para a mudança de coração no Karen Sheeran Pelas uma semana Nós já estamos prontos para poder finalmente Fazer mais confidence Sim Ainda restam alguns confidence que eu quero fazer nos próximos episódios Para poder finalmente Então de fato Começarmos a exploração no Mementos Que vai ser uma baita de uma exploração Acreditem em mim Temos bastantes missões para completar em um só dia Então por isso eu estou me reservando para um dia específico Quando tivermos todas as missões em mãos Mas até lá Eu vou terminar esse episódio por aqui pessoal Muito obrigado por assistirem ele Eu espero que vocês tenham gostado Um obrigado em especial Aos membros Phantom Thief desse canal Vocês são incríveis pessoal Que é Spiner Podapop Jordana Garcia Conor Rendalo Bion Taquinha Rena Mamia Kagui Sonokara Joker Akira Light Marcos Panquequinha E o Henry Oliveira Vocês são demais E eu não posso agradecer o suficiente por isso Gente Eu vou encerrar esse episódio mais uma vez Muito obrigado por assistirem No próximo episódio nós iremos continuar alguns confidence Para então estarmos prontos para ir ao Mementos Sem problema nenhum Yeah Eu vejo vocês lá Muito obrigado por assistirem E até o próximo episódio De Persona 5 Royal Tchau tchau